A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Nós falamos ao vivo aqui do Plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, nesta segunda-feira, 10 de dezembro de 2018. A sexta reunião ordinária deste mês começa daqui a pouquinho. Só que antes dela, hoje eu converso com o vereador Wagner de Oliveira do PSC. Ele vai falar sobre as emendas parlamentares de 2019 e a destinação que o vereador vai dar para as suas emendas. Vereador, boa tarde. Qual que é a importância desse ato político das emendas parlamentares? Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, as emendas parlamentares vêm auxiliar alguns segmentos que nós fazemos essa indicação. Ele é importante porque muitos deles, quem recebe esse recurso vai poder designar da forma que ele acha importante. Então, nós tivemos o prazer de fazer indicação tanto na área da educação, na área da saúde, para a área de esporte, também para o setor torneio leiteiro, agropecuária. Então, assim, a gente tenta auxiliar esses segmentos para que eles possam dar continuidade num trabalho aí de auxiliar eles mesmo com o recurso, uma verba ex para estar realizando eventos ou obras, como indicamos o recurso para construir quadra, cobertura. Então, também para exame, né, que a gente possa fazer essas emendas. Então, a gente espera que a sociedade seja contemplada com essas emendas aí, que é muito importante. Verador, só as emendas do senhor, qual o valor delas para 2019? É, são 100 mil, né. A gente pegou esses 100 mil e dividiu ela em sete segmentos e para poder contemplar o máximo que puder. A gente espera que possa atender o anseio da população que nos procurou durante o ano, que nós assumimos esse compromisso de estar indicando para essas órgãos. São muitas. O senhor quer acertar algumas? É, nós indicamos, né, para a escola Marlene Barros, também para a escola Jerônimo, para os torneios leiteiros aí, são mais diversos torneios, para o campo de futebol. Então, assim, são vários segmentos que a gente pôde colocar, igual eu falei dos exames, né, e campo de futebol que a gente indicou lá em Filgueira. Então, assim, são vários segmentos, a gente espera que atende o anseio mesmo da sociedade aí com o que a gente determinou. Tá certo, eu conversei agora com o vereador Wagner de Oliveira do PSC. Wagner, obrigado pela sua participação. E você agora fica com a sexta reunião ordinária do mês de dezembro. JFTV Câmara, o juiz de fora se encontra por aqui. Estando na hora regimental, gostaríamos de convidar o nosso primeiro secretário da mesa, o vereador Pardal, para fazer a chamada dos senhores vereadores e pedirmos aos vereadores se encontrem em seus gabinetes na antessala para virem a plenária. Muito boa tarde, vereador presidente Rodrigo Mato, senhores vereadores, vereadoras, público presente, servidores da casa, e também as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara, uma ótima tarde a todos. Vamos então, senhor presidente, proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Presente, excelência. Vereadora Ana do Padre Frederico. Vereador pastor André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo. Presente. Vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho. Presente. Vereador líder do governo Júlio Obama Júnior. Presente, excelência. Vereador Pardal. Presente, vereador Marlon Siqueira. Vereador Betão. Presente. Vereador presidente Rodrigo Matos. Presente. Vereadora doutora delegada Sheila. Presente. E vereador professor Vandos Castelar. Acordo regimental, senhor presidente. Havendo um legão em nome do povo de fora, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sexta reunião ordinária do décimo segundo período. Solicitamos a leitura das correspondências. Correspondência, senhor presidente, para a tarde desta segunda-feira, do Simpro, o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, venho por meio desta solicitar o cancelamento da Tribuna Livre do dia 11 de dezembro deste, sobre docência compartilhada do Magistério Municipal, devido a audiência pública sobre o mesmo assunto já marcado para o dia 13 de dezembro de 2018. Na certeza da atenção de vossa senhoria, subscrevemos-nos atenciosamente. Coordenadora Geraldo Simpro, JF, Aparecida de Oliveira Pinto. Ainda correspondência, senhor presidente, ofício 9343, encaminhado a essa casa, se ele diz o presidente dessa casa, em cumprimento que determina o artigo 1º da Lei 11.524 de 1º de fevereiro de 2008, encaminho a essa igreja e a casa-leinativa as planilhas contendo os números das multas, o valor das mesmas e a relação das infrações cometidas no período 11 de novembro a 31 de novembro deste ano de 2018, ainda também um balancete assinado pelo presidente dessa casa, vereador Rodrigo Matos, nos termos incisos 7 do artigo 18 do regimento interno dessa casa, apresentamos vossas excelências o balancete da execução orçamentária do mês de novembro de 2018, que estará à disposição para o exame a partir desta data, na divisão de acompanhamento de processos legislativos. Lidas as correspondências, senhor presidente. Solicitar a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Pardal, solicita poda de árvore na Praça Java de Leris Santos, do bairro São Mateus, ainda do vereador Pardal, capina e limpeza em todo o bairro Marumbi, do mesmo vereador Pardal, solicita capina e limpeza em todo o bairro Santa Rita. Requerimento do vereador José Mansueto Fiorillo, doutor Fiorillo, solicitando para o bairro Gramberi, precisamente a manutenção da Praça Carlos Routier, ainda do vereador doutor Fiorillo, que se realize junto a CETRO o estudo técnico para a colocação de quebra-molas na rua Jesus Raimundo, próximo ao ponto de táxi do bairro Teixeiras. Ainda requerimento do doutor Fiorillo, que seja feita a capina e limpeza em toda a extensão da rua Aurora Torres, no bairro Cruzeiro do Sul. Requerimentos ainda do doutor Fiorillo, que seja, que realize o corte de vegetação capina e limpeza na rua Clóvis, Heró da Mota, no bairro São Geraldo. Requerimentos ainda apresentados pelo vereador doutor Fiorillo, solicitando a empave, rua Antônio Albino Vasconcela, ao lado do número 62, operação Tapa Buraco, para essa referida rua no bairro São Geraldo, ainda do mesmo vereador doutor Fiorillo, operação Tapa Buraco, em toda a extensão da rua Clóvis, Heró da Mota, no bairro São Geraldo, do mesmo vereador doutor Fiorillo, solicitando uma cetra para colocação de placa de identificação no cruzamento das ruas Albino Vasconcelos, com Clóvis, Heró da Mota, no bairro São Geraldo, ainda do vereador doutor Fiorillo. Corte de vegetação, capina e limpeza na rua Antônio Albino de Vasconcelos, no bairro São Geraldo, do mesmo vereador doutor Fiorillo. Corte de vegetação, capina e limpeza na rua Albino Vasconcelos, no bairro São Geraldo, ainda requerimento do doutor Fiorillo, solicitando a urgência, caráter de urgência, pela cesão, operação na reparação da rede de esgoto na rua Elmaia Cunha, no bairro Santa Luzia, em frente ao número 404, ainda do mesmo vereador, ou melhor, do vereador Antônio Santos de Aguiar, doutor Antônio Aguiar. Operação Tapa Buraco, na rua Antônio Ferreira, no bairro Vale do Ipê, no mesmo vereador doutor Antônio Aguiar. Pedido de Tapa Buraco, na rua Júlio Menini, no bairro Borboleta, do mesmo vereador doutor Antônio Aguiar, capina e limpeza no trevo do bairro do Ipê, no vale do Ipê. Ainda requerimento do vereador Genheiro José Marcio Lopes Guedes, vereador Zé Marcio Garotinho, operação Boca de Lobos, no bairro Teixeiras, do mesmo vereador Zé Marcio Garotinho, capina e limpeza no bairro Teixeiras. Requerimentos ainda do vereador Zé Marcio Garotinho, limpeza na avenida Deus Dedite Salgado, no bairro Teixeiras. Ainda requerimento do vereador Adriano Miranda de Souza, vereador doutor Adriano Miranda, capina e limpeza nos arredores da escola municipal Rocha Pombo, no bairro Amazonas. Requerimentos ainda do vereador Carlos Alberto de Mello, vereador Sargento Mello Casal, para o bairro Nossa Senhora de Fátima, operação Tapa Buraco, na rua Nossa Senhora de Fátima e demais logradouros ali existentes. Agora, requerimento do vereador João Kennedy Ribeiro, solicita pintura de sinalização horizontal em todas as ruas do bairro Cruzeiro do Sul, do mesmo vereador Kennedy Ribeiro. Serviço de capim e limpeza no parcão da Praça da Baleia, no bairro Bairu. Ainda requerimento do vereador Kennedy Ribeiro, operação Tapa Buraco, na avenida Olegário Marcial, próximo ao número 1147, no bairro Paineiras, ainda do vereador Kennedy Ribeiro. Capim e limpeza na rua Doutor Romualdo, a partir do número 460, no bairro São Mateus. Requerimentos ainda do vereador Kennedy Ribeiro, operação Tapa Buraco, no Largo da Glória, em frente ao cemitério da Igreja da Glória. Ainda do vereador Marlon Siqueira, requerimento Marlon Siqueira, Rodrigues Martins, vereador Marlon Siqueira. Operação Tapa Buraco, em toda a extensão da rua Ivan Andrade Rezende, no bairro Santa Luzia, do mesmo vereador Marlon Siqueira. Operação Tapa Buraco, na rua número 18, no granjamento Dias Tavares, ainda do mesmo vereador Marlon Siqueira, que seja realizado remoção de resíduos sólidos, bem como a varrição no escadão da rua Dante Brochado, próximo ao número 369, no bairro Boa Vista. Ainda requerimento do vereador Marlon Siqueira. Tapa Buraco, na rua Padre Acácio Duarte, em frente à praça José Álvares de Assis, no bairro Jardim Esperança. Requerimentos ainda do vereador Marlon Siqueira. Operação Tapa Buraco, na avenida Daci Vargas, no bairro São Geraldo, do mesmo vereador Marlon Siqueira. Que seja realizado capim de varrição na avenida Dona Daci Vargas, entre o ponto final, no bairro São Geraldo. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, solicitar a leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação do vereador Carlos Alberto de Mello, vereador Sargento Mello Casal. Solicitando o pedido de informação à Secretaria de Esporte e Lazer, referente às corridas rústicas no município de Juiz de Fora. Lido o pedido de informação, senhor presidente. O pedido de informação está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, solicitar a leitura das moções. Moção de aplausos, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Aparecido Reis, Miguel Oliveira, vereador Cido Reis. Para o Ponte Bar Restaurante, pelos excelentes serviços prestados. Ainda do vereador Cido Reis, moção de aplausos. Para estar, se o que industrial comércio de uniforme esportivo e profissional, pelos excelentes serviços prestados. Ainda do vereador Cido Reis, moção de aplausos. Para Minas Esporte Clube. Ainda do vereador Cido Reis, moção de aplausos. Para amigos do futebol clube, proporcionada na zona norte, área de lazer na zona norte. Agora, moção do vereador José Lopes, José Márcio Lopes Guedes, vereador José Márcio Garotinho. A paróquia Santa Rita de Cássia. Ainda do vereador Carlos Alberto de Mello, vereador Sargento de Mello Casal, moção de aplausos a policiais militares que atuaram em ocorrência de destaque na região nordeste desde o Rio de Fora. Ainda, moção de aplausos do vereador Marlon Siqueira. A Roca, rondas ostensivas com cães da Polícia Militar de Minas Gerais. Lidas as moções, senhor presidente. As moções estão em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitar a leitura dos projetos de lei. Projeto de resolução. Projeto de resolução, senhor presidente. Altera o parágrafo 1 do artigo 119 do regimento em tendo da Câmara Municipal de Rio de Fora, aprovado pela resolução 1270 de 11 de dezembro de 2012. Assina esse projeto de resolução o vereador Júlio Obama Júnior. Lidos os projetos e todas as proposições, senhor presidente. Os projetos serão encaminhados para as comissões. Nós vamos passar a palavra para os vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, vereador Rodrigo Matos, boa noite. Quero aqui cumprimentar também os senhores vereadores, a vereadora delegada Sheila. Cumprimentar todos aqueles que nos assistem pela rádio e TV Câmara. Senhor presidente, eu não vou ser longânimo nas minhas palavras, mas eu jamais poderia deixar passar o dia de ontem. O dia de ontem é comemorado no Brasil como o dia da Bíblia. A Bíblia que é a regra de conduta e fé dos cristãos. E esta casa que com certeza abraça todas as homenagens, jamais poderia deixar passar o dia da Bíblia. A Bíblia que contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 26 no Velho Testamento. A Bíblia é um livro singular, porque ao longo do tempo e ao longo da história, a Bíblia foi copiada e replicada por várias vezes, por várias gerações, ao longo de tantos anos, e a Bíblia continua atual. A Bíblia, ela não é só um livro comum, porque revela não só a história da humanidade, mas também ela fala do futuro, de todos aqueles que não se rendem àquele que o salmista vai dizer no salmo de número 24, senhor presidente, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. E o que é a Bíblia? A Bíblia, ela contém os frutos do Espírito Santo. Já foi falado aqui por várias vezes. Hoje, por exemplo, falando especialmente, senhor presidente, pelos evangélicos, pelos protestantes, nós representamos mais de 20% da população brasileira. e a maioria dos cristãos, eles leem a Bíblia e obedecem a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tal importância da Bíblia, obviamente que tem gente que não gosta da Bíblia. Eu chegaria a dizer que infeliz é a pessoa que não gosta da Bíblia. Tanta importância tem a Bíblia que, ao próprio Deus, nós invocamos aqui, senhor presidente, na abertura das nossas sessões, das nossas solenidades, e a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é tão importante que a Bíblia está sobre a mesa da presidência desta casa. A Bíblia sempre terá um lugar de destaque, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É bem verdade que, para aqueles que não gostam da Bíblia, nós já dissemos, consideramos até mesmo, podemos considerar até mesmo pessoas infelizes. Mas a Bíblia, ela tem valores universais. Tanto, que tantos livros e tantos autores já vieram e foram, e muitos deles ninguém mais fala, mas a Bíblia continua. A Bíblia continua atual, assim como a Igreja de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver valores universais, como os próprios frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo são alegria, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia traz o fruto do Espírito Santo, talvez o maior deles, o amor. A Bíblia chega a dizer que contra essas coisas, não há lei. E por isso mesmo, senhor presidente, nós queremos homenagear hoje, um dia depois do seu dia, obviamente que se ontem nós tivéssemos reunião plenária, nós teríamos feito essa homenagem ontem, mas ontem essa homenagem aconteceu em praticamente todos os templos do Brasil, todos os templos do Brasil, provavelmente em muitas casas legislativas também. Então nós queremos aqui homenagear a Bíblia, a Bíblia que diz, por exemplo, de forma até poética, através do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo de número 17, que nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Isso não é apenas uma palavra de otimismo, a Bíblia traz uma palavra espiritual, e todos nós podemos sim confiar na Bíblia. Peço prorrogação, senhor presidente. Concedido. Podemos confiar na Bíblia, como ela é, porque é a palavra de Deus, porque não é só um texto poético. Quando o profeta vai dizer isso, doutor Adriano, ele vai dizer que ferramenta preparada contra ti, é que muitas das vezes até mesmo a calúnia pode vir, mas ela não vai prosperar. A doença, ela pode chegar, mas ela não vai prosperar. Uma injustiça pode chegar, doutor Fiorillo, mas ela não vai prosperar. Até mesmo, porque quem lê a Bíblia, e deve ser sempre assim, ama a Deus, e a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia também tem textos de correção, correção de conduta. A Bíblia, na maioria das vezes, ela nos alerta para as condutas, muitas das vezes, erradas que nós podemos estar tendo em algum momento da nossa vida. A Bíblia não é só, vereador Betão, algo que o senhor possa ler e sentir prazer na sua alma. A Bíblia também é confronto. A Bíblia não nos deixa no lugar comum. Muitas pessoas não querem e não vão ler a Bíblia, talvez ao longo das suas vidas, vereador Sargento Mello, porque a Bíblia é como um espelho. A Bíblia mostra exatamente como a gente é, quem a gente é. Não foram poucas as vezes que fui confrontado pela Bíblia, por atitudes erradas, por atitudes que não deveria ter. Então, a Bíblia, ela traz paz para a nossa alma, como está escrito lá no livro de Naum, no capítulo de número 1º, e versículo de número 3, que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. E tem muita gente que muitas das vezes os problemas chegam em suas vidas, e eles tomam atitudes desesperadas. mas a Bíblia nos acalma. A Bíblia nos traz para um lugar de paz. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho quase a certeza de que eu vou ter muito apoio nesta casa, pastor André Mariano, numa proposta que nós estamos fazendo, que é um projeto de resolução, e acredito que, dada a importância que nós temos, dado a Bíblia nesta casa, e não sou eu que estou dando, não é o pastor André Mariano, e não é muitos dos outros evangélicos ou católicos que passaram por aqui que estão dando. Eu confesso que não procurei saber também, vereador Pardal, desde quando a Bíblia Sagrada está aqui na mesa do nosso presidente? Acredito que desde sempre. Mas, o fato da Bíblia estar aqui, na mesa do nosso presidente, nós não podemos tratar a Bíblia como qualquer livro, exatamente porque ela está ali. Então, nós estamos fazendo uma proposta aqui, pastor André Mariano, para que a Bíblia seja lida. A Bíblia não pode ficar apenas como um amuleto aqui nesta casa. Então, nós estamos apresentando um projeto de resolução, nós vamos buscar um entendimento com todos os pensamentos da casa, para que a Bíblia seja lida. Por que não? A Bíblia tem valores universais, como eu já disse aqui. A Bíblia não pode ser apenas um amuleto. A Bíblia precisa ser vivida. Obviamente que nós não, a nossa intenção aqui, os senhores sabem, eu respeito todas as crenças. Mas, se nós temos uma Bíblia sagrada, por que não ler um versículo a cada início de período legislativo? Algum outro companheiro, alguma outra companheira, pode dizer que, de repente, vereador, vamos estudar, então, o período, a periodicidade com que vai ser lido, de repente, um trecho da Bíblia sagrada? Nós não queremos aqui, para esta casa, jamais trazer polêmicas a respeito da nossa fé. Mas, como eu já disse anteriormente, a Bíblia, ela é a nossa regra de conduta e fé. E jamais nós podemos chegar a esta casa e abandonar quem nós somos a vida toda. Então, senhor presidente, obviamente que vai entrar aí, para apreciação dos nossos colegas futuramente, mas nós apresentamos aqui hoje este projeto de resolução como uma homenagem à Bíblia, o livro, talvez, mais atual da história. E, eu acho que a Bíblia aqui, na mesa de vossa, do nosso presidente, jamais foi contestada, a presença da Bíblia aqui. Mas, se a Bíblia também já foi contestada, é o cumprimento das palavras de Deus. Nós queremos aqui apenas, senhor presidente, deixar a nossa homenagem à Bíblia Sagrada neste dia. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o nosso amigo, vereador Júlio Obama, que está trazendo para nós uma data que ontem foi de grande importância para todos os cristãos, seja evangélicos, católicos, mas até mesmo aqueles que, de certa forma, questionam a Bíblia Sagrada. É o livro mais vendido, é o livro mais lido, é o livro hoje mais questionado, mas, acima de tudo, todos os questionamentos que acontecem, vereador Pardal, através da Bíblia, é porque a Bíblia não é simplesmente um livro comum. Ele é um livro que, quando as pessoas, muitas das vezes, param para ler um texto, uma história, que são conjuntos de cartas, elas acabam, talvez, se identificando com algo que esteja acontecendo sobre a sua vida. E a Bíblia Sagrada, ela é um livro que, de certa forma, traz um conforto. A gente sempre observa, em várias repartições públicas, a Bíblia Sagrada. Só para completar, senhor presidente, então, eu quero aqui parabenizar o vereador Júlio Obama, os colegas estavam até aqui brincando comigo, Júlio, dizendo que esse deveria ser um discurso meu nesta tarde, mas, eu aqui, quero dizer o seguinte, é muito bom que a gente venha dividir todas as funções nesta casa, mas a Bíblia sempre estará tendo o nosso valor. Então, parabéns, pelo dia da Bíblia, agradecemos a Deus por poder ter esse livro nas nossas mãos. Pelo outro, senhor presidente. Com a palavra do Betão, pela ordem, vereador Júlio Obama, Júnior. Senhor presidente, eu quero dizer aos colegas que fizeram esse comentário com o vereador pastor André Mariano, que a Bíblia diz que não pode disseminar discórdia, viu? Então, eu quero dizer aos senhores que, na verdade, o pastor André, obviamente, por ser pastor, eu não sou pastor ainda, mas, pastor André Mariano, que sempre, aqui também, na defesa do Evangelho, na defesa da Bíblia, é uma honra, pastor André Mariano, estar ao seu lado nessa legislatura. Que Deus te abençoe. Com a palavra do Betão. Bom, boa tarde, boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores da Câmara e telespectadores da TV Câmara. senhor presidente, hoje parece que nós estamos com uma pauta extensa, e ainda vamos ter uma entrega, um título, marcado para as 19h30, e nós vamos tentar aqui ser breve no pronunciamento, como eu havia dito na sexta-feira passada, que nós iríamos fazer os discursos aqui, que nós entendemos que é necessário para poder alertar, inclusive, a população sobre os casos que estão acontecendo a nível nacional. Citava, então, na sexta-feira, aquele caso que foi anunciado e que tomou uma repercussão muito grande do COAF, a respeito do R$ 1,5 milhão achado na conta do motorista dos bolsonários. Acrescido agora de uma evolução patrimonial da última eleição para cá, de mais de R$ 6 milhões de reais também no clã desta família. Aliás, o presidente tomou, foi agora diplomado, agora na parte da tarde. Então, teve uma repercussão muito grande, porque, como nós dizíamos aqui, ele se apresentava como um arauto contra a corrupção, depois, e as coisas, agora vai puxando o fio da meada, as coisas vão aparecendo, muito parecidas com o caso do Collor de Mello, com o PC Faria. E eu faço questão de falar isso, porque o que está se apresentando, as propostas que ele vem colocando de reforma da Previdência, em que você deixa de fazer uma partilha entre as pessoas que contribuem para o INSS e passa a ser uma capitalização individual em que só o empregado paga e o patrão não, isso é extremamente ruim, mas é muito péssimo, o Chile está tentando sair disso, porque as pessoas ao se aposentarem não conseguem ter dinheiro para garantir a sua aposentadoria, e ele está tentando levar o Brasil para lá. Fora a questão da reforma trabalhista, que o Temer não conseguiu ainda implementar totalmente, ele quer desmontar mais ainda as leis trabalhistas, eu citava aqui, pela ordem ali, vereador Castelar, sobre a tal da carteira verde e amarela, que a pessoa que adquirir a carteira verde e amarela e for trabalhar, ela não vai ter direito a 10 terceiro, terço de férias, não vai ter direito a nada, ela vai ter emprego, vai transformar uma massa de trabalhadores ganhando aí salário mínimo, que hoje já deveria estar em 1.280, está parado em 995, trazendo um prejuízo muito grande, por isso que eu lembrava e chamava até aqui a mente do senhor Raimundo, que em 66 havia uma estabilidade decenal, a gente tinha que optar depois de 66, até 66, com o golpe militar, teve que optar entre permanecer na estabilidade do emprego ou optar pelo fundo de garantia, a proposta que ele está trazendo é a mesma coisa, só que você vai ter que optar pela carteira de trabalho azul ou pela carteira de trabalho verde e amarelo, que não vai ter direito nenhum. E me causa espécie também os ministros que vão sendo nomeados, não? O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, investigado por fraude e licitação, tráfico de influência e caixa 2, quando ele foi secretário da Saúde em Campo Grande. A deputada ruralista Tereza Cristina, ministra da Agricultura, deu incentivos para a JBS como secretária do governo do Mato Grosso do Sul, em uma época em que ela fazia negócios com esse grupo empresarial. O deputado Onyx Lorenzoni, o ministro da Casa Civil, ele possui duas acusações de caixa 2, sendo que um deles é confessa e pede desculpas. E pede desculpas, hein, Miranda? O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ele é investigado pela Procuradoria por suspeita de ilegalidades cometidas em transações financeiras com fundo de pensão de estatais. E vai aí, nós vamos desfiando o Rosário, para quem se diz que vai chegar aqui, vai chegar na presidência e vai resolver o problema, a corrupção, a corrupção, porque o discurso da corrupção é um discurso que sempre foi utilizado na história do Brasil. O cara não pode chegar para ser candidato e falar assim, eu vou fazer uma reforma trabalhista e tirar direito do trabalhador. Eu vou fazer uma reforma da Previdência e tirar direito do trabalhador. Então, ele fala da corrupção, ele não pode apresentar essa discussão, e vai chegar no governo e vai fazendo exatamente, eu peço prorrogação, seu presidente. Agora, o pior de todos é o ministro do Meio Ambiente, que foi indicado, acho que, na sexta, ou ontem, que é o é o tal do Ricardo Salles, ele foi candidato, paz e bem, senhores e senhoras que estão presentes aqui, ele foi indicado, ele foi candidato, aliás, a deputado federal pelo Partido Novo em São Paulo, pelo Partido Novo em São Paulo. E ele, uma propaganda que ele defende a liberação das armas, principalmente no campo, em que ele, ele dizia o seguinte aqui, é bala, contra a praga do javali, contra o roubo de trator, gados e insumos, contra a bandidagem no campo, e bala contra a esquerda e o MST. Essa era a propaganda dele. É associado àquele, outro deputado que foi eleito lá, a vereadora Sheila, colega do partido da senhora, que disse que vai, o principal projeto dele é exterminar a esquerda no país. O Partido Novo mandou ele retirar imediatamente essa propaganda. Foi correto. Mandou ele imediatamente retirar essa propaganda. Ele teve que retirar. Perdeu as eleições e agora está sendo alçado a ministro do meio ambiente com essa propaganda. tão no dia internacional dos direitos humanos em que ontem, vereador, foram assassinados dois militantes do MST na Paraíba, a mando de jagunços, que acabam indo para matar as pessoas em função desse tipo de discurso de ódio que é implementado por esses deputados, esses candidatos e esse presidente. Porque eu não sei se o senhor desconhece a história, mas vou relatar aqui para o senhor que eu acho que dá tempo ainda. O MST, ele ocupa as fazendas, vereador Sargento Melo, que já são destinadas à reforma agrária. É o caso dessa fazenda aqui da Fortaleza Santana. Uma fazenda de 4.600 hectares, a família dona da fazenda com milhões de reais de dívidas com o INSS, uma massa falida, já catalogada para a reforma agrária e ele não tinha um pé de couve plantado. 4.600 hectares virado do orçado, são 4.600 campos de futebol. O que faz o MST normalmente? Ele ocupa a área para forçar o governo a negociar com o dono da propriedade aquela fazenda que já está destinada à reforma agrária. só que não sai. E, quando ocuparam, teve a confusão inicial e tal, mas ocuparam, os proprietários da fazenda vieram a Rio Novo, vereador Sargento, a Rio Novo, que é a comarca onde resolve isso, negociar com o INCRA. E o INCRA pagou para eles, e eles saíram absolutamente satisfeitos de lá, pagou quase 5 milhões de reais pela desapropriação da fazenda, que hoje foi dividida para 280 famílias, incluindo aqueles que viviam lá dentro, e produz alimentos que abastecem a cidade de Goianá, Coronel Pacheco, São João Nepomuceno, a merenda escolar dessas cidades todas. Mas, com discursos desse tipo que são feitos e que provoca, por exemplo, o assassinato de militantes que estão lá trabalhando, uma ocupação, inclusive, já resolvida, também já foi feita a negociação com os proprietários, já está resolvido o problema, as pessoas são assassinadas. Então, era importante que no Dia Internacional de Direitos Humanos nós lembrássemos dessa situação, onde os dois corpos foram velados e enterrados, mas procurar explicar e explicar para as pessoas o que está se passando e nós vamos ter muita coisa ainda para discutir, vereador Pardal, e apresentar, os malfeitos vão aparecendo. E, hoje, também, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós vamos ter a entrega aqui do título de cidadão honorário para a MC Chuchu, aprovada aqui por unanimidade pela Câmara de Vereadores do município de Rio de Janeiro. Obrigado, Sr. Presidente. Nós agradecemos o vereador Betão. Passamos a palavra ao vereador Vanderson Castelar. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, funcionários, funcionárias da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio e TV Câmara, cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui no plenário. E aqui, cumprimentar os nossos vereadores de formação evangélica, pelo dia da Bíblia, celebrado ontem, não é isso? Eu só lembro que a Bíblia, que é, de fato, o livro mais importante, pelo menos do ocidente, tem sido muito mal interpretada, sabe? O que eu lamento profundamente. Não só por aqueles que... Alguns, nem todos, que trabalham aí com a missão, mas o que lastima mais ainda é a utilização da Bíblia, do texto bíblico, como suporte para alguns políticos. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, que parece entender muito pouco, mas ele decorou alguns versículos, um deles é aquele que diz conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Um belíssimo ensinamento. Mas ele é um mentiroso, sabe? É um... desses que... acho que se chama mintólogo, tem um termo adequado, hoje o Zeraerte faz falta a casa porque a psiquiatria classifica psicanálise e alguns tipos, e o Bolsonaro é um tipo desse, que se caracteriza pela mentira. Uma das mentiras, a mais recente, é essa que ele tenta explicar a movimentação do motorista, amigo da família de algumas décadas, que, inclusive, está desaparecido, devia ser a primeira pessoa a vir ao público explicar a movimentação de 1,2 milhão na sua conta em apenas um ano. Fez mais de 700 depósitos, vereador Cido, uma média de dois por dia, no espaço de um ano. um deles, quer dizer, da sua conta sai um cheque destinado valor de 24 mil à futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. É evidente que isso é um dinheiro de propina, é evidente que esse é um dinheiro sujo, assim como é evidente a cara de pau do ex-juiz Sérgio Moro, que aceitou, depois de fazer todo esse teatro, de se fingir um sujeito acima do bem e do mal, combatente da corrupção, aceitou um cargo político, renunciando à própria magistratura, sinal de que os acertos são muito fortes, ninguém renunciaria à magistratura se não fosse em nome de um acerto muito bem feito com o atual presidente ou com o futuro presidente. E agora vem dizer, vereador Betão, declarou hoje que não fala sobre caso concreto. Ele fala sobre o quê? Esse patife que se travestiu de juiz para dar um golpe, para quebrar empresas brasileiras, para jogar milhares de famílias ou milhões de famílias na rua da amargura, porque, do golpe, a indústria naval brasileira foi paralisada, a indústria petrolífera foi bastante prejudicada, toda a indústria de infraestrutura saiu prejudicada com o comportamento desse juiz e daqueles procuradores paspários que se fingiam de magistrado e de procuradores. Nada disso, são políticos, são pessoas contratadas, e isso eu fico muito à vontade, porque, desde que surgiu a Lava Jada, eu disse, isso é golpe. Isso é golpe contra o interesse nacional. Não é contra o PT. O PT é um partido feito de pessoas, as pessoas passam, daqui a pouco nós todos vamos estar mortos, mas o Brasil não, o Brasil vai prosseguir a sua caminhada. E aquilo que eles produziram, na verdade, é a desgraça das gerações futuras. É isso que está sendo produzido nesse momento. E é por isso que esse mentiroso que vai alçar a condição de presidente, peço prorrogação, excelência, e eu defendo que ele alce a condição de presidente, porque ele foi votado e o povo também precisa, de alguma forma, pagar pelo erro que cometeu. Acho que a política é pedagogia. Quem vota mal tem que, de alguma forma, ser penalizado pelo voto mal dado que deu. Não foi falta de avisar. Avisamos. Ele próprio se apresentava aquilo que, de fato, ele é, através de inúmeros deprimentos, declarações, discursos, uma enxurrada de bobagens que ele profere a todo momento. Mas, mesmo assim, obteve 57 milhões de votos e vai governar. Até o momento em que, efetivamente, se fizer a justiça, porque, lógico, um governo já que entra vincado com esse tipo de comportamento e só falta o judiciário ter as suas mãos desatadas, vereador Obama, para que se faça a justiça e, quem sabe, se afaste esse mentiroso da presidência da República. Mas, eu espero que ele governe por vários meses, pelo menos, e faça bastante mal feitos. É pedagogia, estou adotado, excelência. Nada de politicamente correto, pelo menos, nesse aspecto. pedagogia popular. É assim que a gente foi educado e com correção. Em casa, era assim, se fez alguma coisa errada, pai e mãe não passavam a mão na cabeça, chegava em casa e costumava apanhar. Também não tenho nenhum problema por ter levado umas chineladas, umas curriãozadas em função das bobagens que a gente fazia na rua, do desrespeito, da falta de educação, que se cometia. Não tem nenhuma. Não gostava que tentasse enalizar o meu cabelo, excelência. Isso me irritava, isso, de fato, do ponto de vista pedagógico, seja pedagogia formal ou popular, é absolutamente errada. A pessoa tem que nascer e ser educada para se aceitar como ela. Meu cabelo era mais ou menos bom, depois foi ficando ruim, vereador Cidade. Daí a minha mãe queria alizar na base do trim. Entendeu? Era um produto que se passava no cabelo da gente, isso depois de fazer com a escova quase arrancar o cabelo. O vereador Pardal está rindo, parece que ele também já foi vítima do trim. Até hoje o seu cabelo parece que está com um pouco de trim, o vereador Pardal. Era horrível aquilo. agora, as pequenas palmadas, as chineladas, isso só fazia bem. Então, o nosso povo também está precisando de umas chineladas. É o que eu penso. Sei que vai ter gente me censurando, mas já passei da idade também de ter medo desse tipo de censura, porque é a percepção que a gente tem. Depois de tanto sofrimento, de tantas idas e vindas, de termos superado, passamos aí 30 anos construindo um Brasil melhor através da Constituição de 88. 30 anos. Um trabalho que não foi só do PT, fico à vontade, porque já falei isso aqui diversas vezes dessa bancada. Começou com a liderança do MDB, ou PMDB, não sei, a partir do momento que trocou de nome, mas não importa, doutor Luiz Guimarães, que foi o condutor da Constituição, abelíssimo texto. Tem problemas? Lógico que tem, nada é perfeito. Depois, com o trabalho do PSDB, que deixou de herança a estabilidade da moeda, independente de uma série de questões, nós somos, eu e a do Betão, somos críticos, mas não podemos desconhecer a importância que teve também os governos tucanos, do Fernando Henrique, para o país, no que tange à estabilidade da moeda, ao cumprimento da Constituição, deixando de lado, vou dizer novamente, as críticas pontuais, e são várias que fazíamos e fazemos até hoje aqueles governos. mas, aí jogamos, o povo entendeu que podia abrir mão desse patrimônio, que é um patrimônio republicano, que pertencia a ele próprio e entregou nas mãos de um aventureiro. É quase que um desabafo, vereador Betão, porque é incrível. Imagine se fosse um petista cujo, um dos assessores, que era uma espécie de membro da família, fotografado várias vezes ao lado, em pescaria, almoçando com o futuro presidente. Imagine se fosse um petista, se fosse da cozinha do Lula, movimentação de 1,2 milhão, cheque na conta da futura primeira-dama, por muito menos a dona Marisa morreu de desgosto, de desencantamento, já com a saúde abarada. Esse moro mandou invadir a casa do ex-presidente, mandou revistar o adibar do colchão. É um canário a completo, me desculpe a frase forte, a expressão forte. Mas só pode merecer de nós, estou terminando, esse tipo de repúdio e de desabafo. Nos próximos dias nós vamos poder pontuar ainda mais críticas, porque esse é o governo da desgraça e ele tem que ser dito todas as vezes, nós temos que subir essa tribuna e pelo menos cinco minutos do nosso tempo dedicar a crítica a esse governo, que é um governo inacreditável sobre vários aspectos. muito obrigado, excelência. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Mel. Eu peço os senhores para deixar de falar, diferente do que foi falado para mim semana passada de um cidadão aí que não tem educação, estou falando atrás de mim. Peraí, só voltar o tempo do vereador, por favor. Só preciso garantir a palavra do vereador. Volta o tempo, um minuto, vereador Sargento Mel. Nós não caímos de paraquedas aqui, não. Nós somos eleitos por uma classe de alguns amigos na cidade. Esse cidadão falou que caiu de paraquedas, só avisando que eu não caí, não. Ganhei, através do voto, de 2.306 pessoas, hoje estou aqui os representando. Eles fazem parte dessa mesma comunidade a qual ele faz, que ele teve as escolhas dele de respeito. Vou falar sobre as palavras do vereador Betão, ele falou algumas vezes o meu nome ali, sobre o título. Não foi unânime, depois o senhor verifica, o senhor falou que nós votamos, não tenho nada contra a pessoa, mas eu não votei nesse título do senhor. Então, não foi unânime os votos dessa casa. Teve a maioria, mas de minha parte eu não votei nesse título que o senhor vai dar aí hoje. Nada contra a pessoa, eu nem conheço, não faço nem questão de conhecê-la. Mas também sobre as questões que a senhora falou. Nós tivemos vários erros nesse país, vários. O que estava também não estava funcionando. E se o de agora andar errado, daqui a quatro anos vamos retirá-lo, entendeu? Porque a gente não tem nenhum homem que anda desonestamente nesse país que a gente vai ter que ficar apoiando o resto da vida. Se tiver errado, que o moro nele e vamos partir para outro e tentar melhorar esse país de alguma forma. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador André Mariano ou vereador Júlio? Delegada Cheira. Na verdade, já é a segunda vez que o vereador Betão sobe na tribuna para comentar sobre uma declaração que um colega de partido meu eleito, não sei o nome até agora, disse que a única missão dele na Assembleia é exterminar a esquerda. Gostaria de dizer que eu não sou a favor disso. Ele pode até ser meu colega de partido, mas eu acho isso realmente um absurdo. Nós vivemos num país de democracia e a democracia faz parte, é importantíssima para o crescimento da nossa nação. Nós temos, todo mundo tem direito de disputar, de colocar suas propostas, que vença o melhor, não é mesmo? Que vença quem for da vontade da população. Na outra vez, eu não tive tempo hábito de responder e, com relação a essas questões do COAF, que estão acontecendo, eu sou simplesmente uma cidadã igual todo mundo, sou uma pessoa pertencente à classe política, sou do PSL e vamos aguardar as investigações. Eu acho que o direito e a lei têm que ser para todos, inclusive para mim. Então, seja lá o que for, que seja a vontade de Deus e que seja o melhor para o nosso país. Pela ordem, vereador Júlio Obama, Júnior. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao vereador Castelar, que nos cumprimentou aqui pelo dia da Bíblia e, cumprimentando o vereador Castelar, eu também cumprimento um de seus assessores, o Cidenilson. Para a minha alegria, fiquei sabendo que, em 2013, quando esta casa foi invadida, inclusive algumas pessoas entraram aqui para poder rasgar a Bíblia, o Cidenilson, mais junto de um guarda, ele foi um dos que protegeu não apenas a Bíblia, como o crucifixo. Então, quero aqui cumprimentar o Cidenilson também. Vereador Castelar, para o senhor ver como é que eu amo a Bíblia. vereadora delegada Sheila, terminou dizendo que a lei é para todos, inclusive para ela. Nós jamais poderemos pregar alguma coisa e depois ir contra o que pregamos. Só para o senhor ter uma ideia, Lucas, no capítulo 8, versículo 17, está escrito, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Em que pese, e eu admito, só para concluir, senhor presidente, eu admito que determinados setores da imprensa, depois que determinado candidato não mais lhes presta determinado serviço, passa a perseguir. Nós já vimos isso em muitos momentos e parece-me que também é o momento agora do presidente Bolsonaro. Mas, eu prefiro ficar com a Bíblia. Nada vai ficar oculto, não, vereador Castelar, eu tenho certeza disso. Peloto, vereador André Mariano. Eu quero aqui, da mesma forma que o vereador Sargento Melo, eu quero aqui deixar claro que no dia em que houve a votação do título cidadão honorário, para o MC Chuchu, esse vereador, eu não votei favorável a esse título, eu votei contrário. Não, não pela, não pela opção sexual, nada disso, porque, enfim, o título cidadão honorário, o reconhecimento da casa pelo trabalho que qualquer pessoa pode fazer na sua comunidade. O meu voto foi contrário, porque, averiguando, em um dos clipes que esse MC tem e que divulga, ele, de certa forma, ele desrespeita a fé cristã, aonde entra em uma igreja católica, promove-se um casamento gay, beija na boca de uma outra mulher, então eu acho que, dessa forma, não merecia ter a minha votação para esse título, somente por isso. Peloto, senhor presidente. Peloto, vereador Júlio Obama. Senhor presidente, apenas também para retificar a fala do meu colega Betão, porque ele disse que o voto no título da MC Chuchu foi unânime, e não foi unânime, esse vereador também votou contra, muito em função até mesmo do meu desconhecimento total do trabalho de relevância e daquilo que eu entendo por relevância, vereador Betão. E nós já conversamos outras vezes, enfim, não quero polemizar, é um direito do vereador e, obviamente, também, com todo respeito, me senti ofendido pelos vídeos que recebi do MC Chuchu ou da MC Chuchu? Então, não me senti à vontade para poder votar a favor, como já votei a favor com vossa excelência em várias matérias, mas nessa não me senti à vontade, não, MC Chuchu vai receber esse título, infelizmente, sem a minha presença. Passamos pela ordem, vereador Betão. Eu gostaria, porque quando eu falei ali por unanimidade, realmente eu não me lembrava que havia três pessoas aqui que votaram contra, realmente não foi, não na época, agora me vê a memória, eu estou relembrando, mas quando votaram contra não avisaram e não falaram por quê que votariam contra. Inclusive, o sargento Mello está dizendo que não conhece a pessoa, eu também não sei nem por que votou contra. Talvez sejam as questões homofóbicas que permeiam as discussões aqui que fizeram com que ele não votasse contra. mas não tem problema, nós vamos estar, hoje é o dia dos direitos humanos, o senhor citou várias passagens sobre a questão da Bíblia, tenho certeza que a Bíblia não discrimina ninguém, nem as pessoas que têm a sua opção sexual diferente do que é considerado normal, não é isso? Então, nós vamos estar aqui entregando hoje, e às vezes vocês podem ficar aqui, inclusive, para poder conhecer o trabalho que ela realiza na comunidade e a música que ela desenvolve que é uma música realmente, é uma música que ela tem uma ironia muito grande com os setores da sociedade e se ela fez a filmagem do clipe na igreja, vereador Adrae Bariano, é porque a igreja permitiu que ela fizesse a gravação lá dentro, então, não vejo problema com relação a isso. Pela hora, presidente. Pela hora do sargento Mello. Mais uma vez, mais uma acusação mentirosa, porque ele subiu lá e falou uma mentira. Parece que ele não leu a ata do dia e falou que era, que foi unânime. Então, mais uma vez, está falando outra mentira aqui. Na verdade, por favor, eu sentei e escutei ele, então, por favor. Para o tempo, por favor. O chameu senhor que é mentiroso? Me chamou de homofóbico, não foi? Alguém escutou aqui? Então, me acusou. O chameu do Betão, por favor, e não tem educação também, não. Eu queria saber se ele dá aula dessa maneira. Pode. Será que ele vai na escola e ele dá aula dessa maneira lá? Então, nós estamos enrolados. Espera, o tempo está parado. Nós estamos enrolados. Nossos alunos não vão ter educação. Espera o tempo, por favor. Vai, Mello, pode continuar. Por favor. Vereador Mello. Então, olha só, foi no dia da votação, eu verifiquei os vídeos desse cidadão nas redes sociais. não merece o meu respeito, não fugir nada de ninguém, não é questão de homofóbico, não acho que uma pessoa tem que entrar na igreja católica e fazer um vídeo de desrespeitar uma religião. Então, não merece o meu voto. Então, eu não votei. Eu tenho o direito de votar a favor ou contra. Eu queria que fosse respeitado. Ele subiu ali e falou um fato que não era verídico, que foi votado por unanimidade, só dei a minha resposta. Novamente, me ofendeu aqui me falando como homofóbico. e isso é a maneira dele de agir. E quer que a gente fique quieto. Ele fala o que quer e não quer escutar o que não quer. Tem que aprender a falar e também escutar. Pela ordem, vereador André, que já tinha solicitado. Vereador Betão, no dia que o senhor apresentou o título, eu manifestei contrário a esse título e não me manifestei por qual a razão, justamente por respeitar que é um título que o senhor está dando e, enfim, então, eu respeitei o título que o senhor está dando. Todo mundo aqui tem o direito de dar o título, todo mundo aqui tem o direito de... Vereador Betão, por favor, sua atenção. Só um minuto. Sua atenção. Então, todos nós aqui temos o direito de dar o título. Eu não manifestei naquele dia em relação o porquê estaria votando contrário por respeito ao vosso, ao vosso, ao colega. e dizer o seguinte, não por uma questão homofóbica, vereador Betão, não por uma questão homofóbica, porque eu não sou homofóbico, mas por respeito ao senhor que achou por bem dar esse título para esse cidadão. Peloto, vereador Júlio Obama. Vereador Betão, através de vossa excelência eu me dirijo ao vereador Betão para dizer, vereador Betão, eu não sou homofóbico. E, depois, quero dizer à vossa excelência que nós estamos aqui, eu acho que nós não deveríamos nem polemizar essa questão aqui hoje. Já foi aprovado, foi aprovado em sua maioria, eu quero aqui apenas defender o meu pensamento. Eu já disse dessa tribuna que eu jamais chegaria a esta casa e abandonaria aquilo que eu fui a vida inteira. E não cometi um crime, porque votar contra ainda não é crime. Eu acho que nós precisamos apenas respeitar. Quem votou contra, votou contra, tem algum motivo, o senhor mesmo que é um vereador conteudista e o senhor sabe da admiração que eu tenho pelo senhor, mas é um direito, é um direito que o vereador tem, então eu exerci o meu direito e quando disse, inclusive, que não vou estar aqui esta noite, é um direito também. É um direito, não é porque as pessoas vão vendo e as pessoas vão fazendo por associação, só para terminar, senhor presidente, vão fazendo por associação e vão querendo criar uma imagem, um personagem em cima de uma pessoa que faz as coisas com todo o respeito. Então, eu só disse que votei contra e que não vou estar aqui hoje à noite. Pela hora, presidente. Nós vamos dar, pela última vez, a apelada do vereador Betão. Senhor presidente, eu gostaria de dizer aos vereadores que não tem problema cometer um erro ali de ter falado e que todos votaram. É isso que eu falei, e eu falei. Agora, o que eu não aceito, vereador Sargento Mello, é o que o senhor vem a dizer aqui que eu sou mentiroso. Mentiroso é o senhor. Aquilo é cometer um engano. Se o senhor não entende isso, é porque o senhor assumiu o seu QI e é muito pequeno para poder entender quando é um engano ou quando é um mentiroso. Pela ordem, peço o jeito de resposta por cinco minutos, porque ele falou que o meu QI é baixo, eu quero responder. Concedido o tempo de cinco minutos, vereador Mello. Senhor presidente, chamar de QI baixo é uma ofensa? Ele está me chamando de mentiroso, então eu também quero cinco minutos. Nós vamos fazer... Com a palavra, vereador Mello. Toda vez é... Aqui as pessoas ficam pedindo para a gente ficar calmo, silêncio e tal. Mas eu vim aprendendo em dois anos como a vossa silência se comporta nessa casa. O senhor quer respeito, mas em momento algum respeito às pessoas e o direito dela de votar a favor ou contra. O senhor vem aqui, coloca as suas ideologias, eu aceito, no total respeito e debato as minhas. Essa é a nossa função aqui nessa casa. Mas vossa excelência quer, às vezes, colocar as coisas na boca da gente, chamar de homofóbico, na frente das suas pessoas, em frente das pessoas que vão para a sua ideologia, que ficam se vitimizando próximo da gente. Eu peço ao senhor total respeito, igual eu sempre respeitei. Eu tento, pelo menos, lhe respeitar. O senhor, em momento algum, tenta respeitar. Eu venho aqui, eu votei contra, como vereador, porque eu acho que ele não presta nenhum tipo de serviço que mereça o meu voto para a nossa comunidade. Igual a vossa excelência também tem o direito, quando eu apresentar qualquer tipo de projeto, o senhor votar a favor ou contra. Eu só quero que o senhor respeite. Mas agora, para justificar um voto que eu não dei, o senhor me ofende, na TV aberta, fica parecendo que nós somos homofóbicos. Não somos. Eu tenho vários amigos gays. Sapatão. Eu tenho vários. Ou vocês acham que é só vocês que são assim? Que também respeitam as pessoas? Eu também respeito. Olha, não quer dizer que a pessoa é gay que eu vou deixar de tratá-la bem, não. Vou tratá-la bem. Concorda comigo? Eu tenho as minhas opiniões sobre isso, as guardo e a respeito. Agora, você subiu, falou aí que eu sou homofóbico, que eu não votei a favor do título. Tem que respeitar. Da mesma maneira que eu respeito o senhor quando o senhor coloca os seus projetos, eu voto a favor ou contra. Vários deles, até ao contrário. Eu sou deputante igual o senhor é, corro atrás das coisas que o senhor coloca nessa casa, que o senhor defende. Às vezes, o senhor também defende as minhas, que é a favor das pessoas, dos trabalhadores da prefeitura. Muitas delas, eu participo com o senhor. Agora, só porque eu não votei um título benemérito, eu não mereço o respeito de vossa excelência. Peço que o senhor me respeite, tá bom? Como as pessoas que acompanham o senhor, a vossa esposa que está ali. Eu falei, pode levar logo que isso aqui vai durar, já está se vitimizando. Não foi nada disso, não tem nada de ameaça. Meu amigo está ali atrás me esperando para a gente ir para um evento. Falei, leva meu amigo lá para mim que isso aqui vai demorar. Qual o momento, qual é o problema disso? Fica arrumando problema onde não tem. Nós votamos contrário. Pronto, pegue a pauta, está ali, dia 25 do 10, que foi? Está ali a ata. O meu voto contrário é o título. Então, não suba aqui e coloco votos que a gente não tenha votado. Primeiro, verifique a verdadeira, porque está ali para todo mundo ver se foi unânimo ou não. Antes de subir aqui e falar e nos colocar aqui, tendo que levantar e falar se foi voto contrário. Não precisava ter acontecido nada disso se o senhor tivesse lido a ata do dia da reunião. Não teria acontecido nada disso. Já estaria até acabando a reunião das aprovações aí. Mas parece que o senhor está querendo polêmica. Não é isso? Polêmicas. Polêmicas aqui nessa casa. É isso que ele está querendo. Acho que está chegando o dia 14 e as coisas aqui estão piorando. Não vai adiantar não. Está bom, gente? Muito obrigado. Boa noite a todos. pela hora do vereador Betão. Eu fui chamado de mentiroso. Cinco minutos, vereador Betão. Obrigado, senhor presidente. 5 minutos, vereador Betão. senhor presidente, eu vou guardar lá para os apoiadores ali do Bolsonaro. Senhores, por favor, senhores. Por favor, senhores. Preciso garantir a palavra do orador na tribuna. Por favor, senhores. Senhores, por favor, senhores. Vamos. Senhores, por favor. Senhores. Eu preciso garantir a palavra do orador na tribuna. Por favor, senhores. Pedi para interromper a reunião por cinco minutos. Senhores, por favor, senhores.